Um avião passa por uma turbulência muito grande e um senhor repara que um menino estava tranquilo, não se importando com a turbulência. E aquele senhor pergunta, menino, você não está com medo da turbulência a qual o avião está sendo sacudido? Eu estou tranquilo porque o meu pai, ele é o comandante do avião. Eu confio na habilidade, na capacidade dele. Eu quero te dizer uma grande verdade, confie nas mãos do senhor, que ele vai cuidar de você. Assim como aquele garotinho tinha confiança que o seu pai era um bom piloto e estava tudo no controle, para ele tudo estava no controle absoluto. Então que você confie que Deus, ele cuida da sua vida. Deus, ele se importa por você e Deus, ele começou uma boa obra na sua vida, Deus vai completar. Então não duvide do cuidar de Deus. Deus é amor e Deus é a tua segurança. Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Aprenda a confiar no senhor, porque só assim o medo, a angústia, a ansiedade não vai te deixar refém. Pelo contrário, você vai descansar nas promessas de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O senhor me guarda. Que Deus te abençoe. O senhor me guarda.